E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Comitê de vendedor, Bradesco, administrador de consórcios, olha aí, veículo em Santarém, no Pará. É o lote número 28, é Ford Fiesta Flex, ano 2011, modelo 2012. Olha aí, fiestinha, tenho 8.500, tenho 8.500, quem me dá 9.000? Quem me dá 9.800, 9.000, obrigada, evangelista, 9.500, eu quero agora. Olha aí, fiestinha, com ar, com vidro, com direção, quem me dá 9.500 no Fiesta Flex? Modelo 2012, 9.000 reais é o preço que eu tenho, vamos lá. Pico Mã, Pico Mã, manda 9.500, quem me oferece 9.500, cadê o Green Life Serviços? Ford Fiesta Flex, ano 2011, modelo 2012, com ar, com vidro e com direção. 9.000 reais é o preço que eu tenho, quem me dá 9.500? Quem me oferece 9.500 reais? Ninguém me dá 9.500? Não? 9.000 reais, dou-lhe uma, 9.000 reais, eu dou-lhe duas, vai perder Pico Mã, vai perder Green Life, 9.000 reais, nada mais. Baixa para 300, Robson. Alguém me dá 9.300? Quem me dá 9.300? Pico Mã, baixei para 300, manda daí 9.300. É Fiesta, gente, Fiestinha, carro atualmente comercial, tenho 9.300, obrigado, chefe, 9.300, é o preço que eu tenho. Alguém me dá 9.600? Quem me dá 9.600, evangelista? Perdi não, manda 9.600 daí. Quem me dá 9.600 reais? Alguém me oferece 9.600? Alguém me oferece 9.600? No Fiestinha? Ninguém me dá 9.600? Baixa para 200, Robson. Alguém me dá 9.500? Quem me dá 9.500? Vamos lá, evangelista, manda 9.500 daí no Fiestinha, tu sabe que vale. Olha aí, tem a vida e direção. Quem me oferece 9.500? Baixei para 200, hein? Alguém me dá 9.500? Alguém me oferece 9.500? Não? 9.500, obrigado, mineiro. Tenho 9.500, olha aí, quem me dá mais? 9.500, alguém me dá 9.700? Vai me dar, chefe, 9.700? Tenho 9.500, olha aí, quem me dá mais? 9.500 reais é o preço que eu tenho, quem me dá mais? 9.500, 9.500, 9.500? Dou-lhe uma? 9.500 reais, eu dou-lhe duas? 9.500 reais, nenhuma oferta mais? Não? Não vende? Lote 28, 9.500, é venda. Lote número 32, está lá em Marabá, olha aí, é Mercedes-Benz Axel, 33,40, 6x4, ano 2008, modelo 2009. 9.500, placa vermelha, no documento consta CMT 123, três eixos, né? Tem que suplementar, olha aí, tem um bocado de coisa aí. Eu tenho 57 mil no Mercedes-Benz, motor Mercedes, gente, brinca não. 61 mil, é o preço que eu tenho, 61 mil, olha aí, quem me dá mais? Está com a Cláudia lá em São Paulo, um abraço para todo mundo aí em São Paulo. 63 mil, muito obrigada. Quem me dá 65, quem me oferece 65, é a Mercedes-Benz Axel. Olha aí, 33,40, 6x4, 65 mil, olha aí, quem me dá mais? Quem me dá 67, quem me oferece 67, vamos lá, Vpex. Vamos lá, Cláudia, tenho 65 mil, quero 67, olha aí, não perdi, não. Documento consta CMT 123,00. PBT 23,00, três eixos, olha aí, modificação, tanque suplementar. Capacidade 0600,00, é litro, deve ser litro, né, 65,00 eu tenho com o Leonildo, obrigado, Leonildo. 65 mil, quem me dá 67 mil, quem me oferece 67 mil? Ó, 67 eu tenho com Deus Dedite, Deus Dedite, muito obrigada. 67 mil, por isso que eu tenho, alguém me dá 69? Alguém me oferece 69? Tenho 67 mil, olha aí, quem me dá 69? 67 mil, 69, obrigado, Leonildo. Tenho 69 mil, tenho 69 mil reais, olha aí, quem me dá 71? Alguém me oferece 71? Vai me dar Deus Dedite? 71,00, muito obrigada. Tenho 71 mil, olha aí, quem me dá mais, quem me dá 73? Quem me oferece 73? Perdi, não, alguém me dá 73? Não? Baixa pra mil, Robson. Alguém me dá 72? Baixei pra mil, hein? 71 mil reais, o preço que eu tenho, vai me dar? Olha, Leonildo, 72? Não? 71 mil, dole uma? 71 mil, dole duas? 71 mil reais, nenhuma oferta a mais? Não? Então vende, lote 32, 71 mil, é venda. 11 mil reais, também tem com a maçarina Bahia, é um Fiat Palio Weekend Adventure Flex 2009, modelo 2010, olha aí, prata ou cinza, né, prateada, 11 mil reais eu tenho de oferta. Então, algum lance mais? Tem ar, vidro, trava e também tem direção, 11 mil e 500, quem me dá mais? 12 mil, 12 mil, algum lance mais? Tem ar, vidro, trava também, tem direção aí, o Fiat Palio, Fiat Palio modelo 2010, 12 mil e 500 reais, quem me oferece 13 mil, bora, não perde? Olha aí, 13 mil, Jacobina me deu 13 mil, muito obrigada, quem me dá mais, não perde, manda mais meio aí, cadê Maroca, cadê o Oliver? Oliver, muito obrigada, eu tenho 13 mil e 500 reais, algum lance mais aí no Fiat Palio, quem me oferece 14 mil? Fiat Palio 2009, modelo 2010, é um Palio Weekend Adventure Flex, com ar, vidro, trava e também em direção, 14 mil, obrigada, 14 mil, alguma, se mais, alguém me oferece mais meio, 14 mil, 14 mil, bora, não perde, 14 mil, 14 mil, uma, 14 mil, 14 mil, duas, 14 e 500, muito obrigada, eu tenho mais meio, aí no Fiat Palio Weekend Adventure Flex, modelo 2010, 14 mil e 500, quem me oferece 15 mil, 15 mil, valeu, azevedo, Rafael, 15 mil reais, algum lance mais? 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, uma, 15 mil, duas, 15 mil, 15 e 500, muito obrigada, Oliver, 15 e 500, eu tenho agora aí nesse Fiat Palio Weekend Adventure, 15 e 500, alguma oferta mais? 15 mil, 15 mil, 15 e 500, 15 mil, 15 mil, 15 e 500, nada mais? Então eu vou vender, lote 53, 15 e 500. Tá vendendo. Lote 54, também tá lá em Camaçari, na Bahia. Lote 54, é uma Ford Ranger XLS, ano modelo 2008. Motor trocado e regularizado Nessa Ford Ranger Agora a informação está na tela Tem ar, trava e também tem direção Essa Ford Ranger Tendo confirmado 16 mil Obrigada, Gutenberg 16 mil reais eu tenho nessa Ford Ranger Quem me dá mais? 16 mil, obrigada Quem me oferece 17 mil Bora, não perde, manda mais meio 16 e 500 eu tenho na Ranger Algum lance mais? Quem me dá 17, bora não perde Gutenberg, manda mais meio aí 17 mil, Neguleu Me deu muito obrigada, 17 mil Algum lance mais na Ranger? Não? 17 mil, olha só Tem ar, vida, trava, tem direção Não perde É ano modelo 2008 17 mil e 500 reais eu tenho de oferta Tem 17,5 Quem me oferece 18 mil Bora, não perde essa Ford Ranger 18 mil, obrigada 18 eu tenho agora na Ranger Ela é ano modelo 2008 Está redonda com ar, vida, trava e também direção hidráulica 18 mil e 500 reais Muito obrigada Quem me oferece 19 mil? Olha aí a Ford Ranger não perde Manda só mais meio Cadê o Luba? Luba, manda mais meio aí Fecha 19 Não? 18 e meio 19 mil, muito obrigada 19 mil eu tenho agora na Ranger Quem me dá mais? Será que o Jequinho vai me dar mais? Quem me oferece 19 e meio? Será que o Jequinho vai? Está valendo aí essa Ford Ranger Manda mais meio Não? 19 mil tem então 19 mil Uma 19 mil Duas 19 mil Nada mais Opa, entrou 19 e meio Muito obrigada 19 e 500 Está indo para o Distrito Federal A Ford Ranger 19 e meio Algum lance mais? Alguém fecha 20 mil? 19 e meio 19 e meio 19 e meio Uma 19 e meio Duas 19 e meio Nada mais 20 mil Nego Léo me deu Muito obrigada Está indo agora para o Tocantins A Ford Ranger Modelo 2008 20 mil reais Algum lance mais? 20 mil 20 mil 20 mil Uma 20 mil Duas 20 mil É a última oportunidade Nenhum lance mais Então vou vender Lote 54 Pode virar 20 mil Está vendido Veículo em Porto Velho Olha aí Não perde não Lote 96 É uma L200 Triton GLXD Ano e modelo 2014 Está com IPVA e DPVAT 2020 pagos Tenho 31 mil reais 31 mil É o preço que eu tenho Olha aí Quem me dá mais 31 mil Olha aí É triton Com ar e direção IPVA e DPVAT 2020 pagos 32 mil Obrigado Ellen 32 mil reais 32 mil Olha aí 32 mil 33 Valeu a aralinha 33 mil Uma 33 mil Duas 33 mil Nada mais Vira 34 Entrou da Ellen Entrou 34 da Ellen 34 mil Alguém me dá 35 Eu tenho com a aralinha Alguém me dá 36 Quem vai me dar 36 35 mil Uma 35 mil Duas 35 mil Nada mais Vira Opa 36 Entrou da Ellen 37 do aralinha 37 mil 37 mil Dou-lhe uma Vira Duas Vou vender 38 Tenho 38 mil Olha aí Quem me dá mais 38 mil Uma 39 39 mil Por isso que eu tenho 39 mil Alguém vai me dar 40 Alguém vai me dar 40 39 mil Uma Duas Virou É venda Lote Número 112 Alá Imperatriz do Maranhão Olha aí É o Volkswagen 24 280 CRM 6x2 Ano 2018 Modelo 2019 IPVA Imperatriz 2020 Estão pagos Documento Consta Categoria Particular Quatro Eixos Carroceria Fechada Regulamentação É por conta do Arrematante Tem área em direção Olha aí Eu tenho 120 mil 122 mil Olha aí 122 mil Parece que eu tenho Quem me dá mais 122 mil 122 mil 122 Do Lihuma 125 Já tenho 125 mil Do Centro Sul 127 Obrigado Iferraz 129 SM Caminhões Muito obrigada 129 mil Olha aí Quem me dá mais 131 Valeu Iferraz 133 mil Olha aí Perdi Não 133 mil Quem me dá mais 137 Tenho 137 mil Olha aí Quem me dá mais 137 mil 137 mil Do Lihuma 139 mil Tenho 139 mil 141 Obrigado Souza 141 mil 141 mil Do Lihuma Eu do Lihuma 143 mil Muito obrigada Iferraz Do Lihuma 143 145 147 147 mil Muito obrigada De Pica Pau 147 mil Do Lihuma 149 149 Obrigada Iferraz 151 Valeu Souza 151 mil Uma 151 mil Duas 151 mil Vou vender Mira 153 153 mil Olha aí Quem me dá mais 155 155 mil Do Lihuma 155 mil Do Lihuma 155 mil Nada mais 157 157 mil Tenho Com Iferraz 157 159 159 mil Do Lihuma 159 mil Do Lihuma 161 Obrigada Iferraz 161 mil Uma 161 mil Duas 161 mil Nada mais Mira 163 163 mil 163 mil Quem me dá mais 163 mil Uma 163 mil Do Lihuma Do Lihuma 163 mil Nada mais Mira Lote 112 163 mil É a venda Vamos ao 137 Também Está lá em Camassarina Bahia É um caminhão Mercedes Benz L 1620 Ano modelo 2009 IPVADP FAT 2020 Estão pagos Ele é oriundo de roubo e furto No documento Consta a categoria particular Carro seria aberta Sem motor Qualquer regularização Será por conta do arrematante Certo? Tenho confirmado aí 36 mil reais Obrigada Jeep Jata 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 Sei lá 37 mil MT Veículos Me deu 37 Olha aí Esse caminhão Mercedes Benzelle 1620 Ano modelo 2009 37 mil reais Algum lance mais? Cadê o Jeep? Jeep Jata Uba Jeep Jata Jata Manda lance aí 38 mil Muito obrigada 38 mil Algum lance mais? Cadê o MT Veículo? Já vai mandar 39 39 Muito obrigada 39 mil 39 Quem me dá mais? Quem fecha 40? Agora Jeep Jata Uba Manda 40 mil aí No Mercedes Benz 1620 Olha aí o caminhãozão Quem fecha 40? Fecha 40 mil? Eee Pipitel Mandou 40 Muito obrigada Olha aí o caminhão Mercedes Benz 1620 Ano modelo 2009 41 mil reais Eu tenho de oferta Muito obrigada Alguém me oferece 42 MT Veículos Muito obrigada 41 mil reais Eu tenho de oferta No Mercedes Benz 1620 41 mil Nenhum lance mais? 41 mil Certeza? 41 mil 41 mil Uma 42 mil Muito obrigada 42 mil Eu tenho agora No caminhão Mercedes Benz 1620 42 mil Algum lance mais? 42 Uma 42 mil Duas 42 mil Última oportunidade Nem lance mais? Então pode virar Lote 137 42 mil Reais Tá vendido Lote 142 Também tá lá Em Camasari Na Bahia É um Fiat Strada Workin CE 2011 Modelo 2012 IPVA e IPVA de 2020 Estão pagos Ele é oriudo de roubo e furto Chassi Vidros Remarcados E ofício 11 mil E 500 reais É o preço que eu tenho 12 mil reais Eu tenho agora Nesse Fiat Strada Workin Modelo 2012 14 mil Eu tenho agora Quem me dá mais? 14 e meio Valeu Águia 14 e meio Alguém fecha 15 Tem vidro elétrico Aí o Fiat Strada Workin 11 e 12 14 e meio Alguma oferta mais? 14 e 500 Bora Não perde aí O Fiat Strada 14 e meio 14 e meio 14 e meio Uma 14 e meio Duas 14 e meio É a última oportunidade Nenhum lance mais Certeza? Então vende Lote 142 14 e 500 Tá vendido Vamos parar 154 Também Veículo Vem Camasari Na Bahia É uma ronda CBR 1000 Ano modelo 2011 IPVA DPVAT 2020 Estão pagos aí Dessa ronda CBR 1000 R 1000 R 13 mil E 500 Reais Algum lance mais? 14 mil Valeu Cadeirudo 14 mil Reais 14 e meio Tras Goiás Me deu 14 e 500 Alguém fecha 15 mil Na ronda CBR 1000 RR1 Modelo 2011 Cadê o Cadeirudo? Cadeirudo Manda mais Meio aí Nessa máquina Super ronda Top de linha E essa Ronda CBR 1000 14 mil E 500 De reais Nenhum lance mais 14 e meio Tem certeza? 14 e meio 14 e meio Uma 14 e meio Duas 14 e meio 15 mil Valeu Obrigada Tendo pra São Paulo Agora essa ronda 15 mil Reais Algum lance mais? 15 e meio Valeu Trans Goiás 15 e meio 15 e meio Algum lance mais? 15 e 500 Uma 15 e 500 Duas 15 e 500 Nada mais Então vende Lote 154 15 e 500 Tá vendido Vamos ao 182 Também veículo Em Paulista Pernambuco É uma Land Rover Discovery 3.0 2011 Ano e modelo IPVAD E PVAT 2020 Estão pagos O motor trocado Regularizado Oriundo de colisão Essa Land Rover 32 mil Reais 33 Eu tenho de oferta Quem me dá mais 34 mil Obrigada Olhei o veículo Tem árvore elétrico Trava elétrica Direção E câmbio Automático 37 mil Reais Obrigada 37 mil 39 Valeu BF Batidos 39 mil Reais Quem me dá mais Nessa Land Rover 40 mil 40 mil Algum lance mais 40 mil E o banheiro Essa Land Rover Discovery Ano modelo 2011 40 mil Reais Uma 40 mil Duas 40 mil Nada mais Então vende lote 182 182 Tem 41 mil Montinho Deu 41 mil Algum lance mais 42 mil Obrigada Antônio 42 Alguma oferta Mais Senhores Nessa Land Rover Discovery 42 mil Uma 42 mil Duas 42 mil Nada mais Vou vender Lote 182 Pode virar 42 mil Tá vendido Também veículo Em Paulista Pernambuco Ao Citroën C3 Tendance 2012 Modelo 2013 IPVA E DPVAT 2020 Estão pagos E ele é oriundo De roubo e furto Esperado De roubo e furto 16 mil Reais Eu tenho de oferta Com o Rafael O Rafael Obrigada 16 mil Quem me dá mais Nesse Citroën C3 Ele tem Ar Vindo trava Também tem Direção hidráulica 16 mil Reais Algum lance mais 16 mil Uma 16 mil Duas 16 mil Nada mais Vou vender Lote 184 Pode virar 16 mil Está vendido Lote número 198 Lote número 198 Está lá em Camarçalina Bahia EGM Blazer Advantage Ano 2009 Modelo 2010 Vídeo é disponível Nas redes sociais Da Vip Play Lones PVA 2020 É por conta do arrematante Luz de alerta Injeção eletrônica E ABS acesas Consta no documento Não sei o que Gases AF Gases Tenho 14.500 Tenho 14.500 Quem me dá 15.000 Quem me oferece 15.000 No Blazer Advantage 2009 Modelo 2010 Tenho 14.500 Quero 15.000 Quero 15.000 Quem vai me dar Quem vai me dar Quem vai me dar Quem me dá 15.000 Olha aí Tem Arbido e Direção Cadê o Almir Almir Caminhões Manda daí 15.000 Manda 15.000 Manda 15.000 Daí Cadê o Vipe Vipex Não Vique Ejremano Vipex Remano Alguém me oferece 15.000 14.500 O preço que eu tenho Quem me dá 15.000 14.500 14.500 Olha aí Quem me dá mais 14.500 14.500 Baixa para 300 Alguém me dá 14.800 Alguém me oferece 14.800 Não? Baixa para 200 Alguém me dá 14.700 Alguém me dá 14.600 O que é isso? O que é parceiro? É isso, Robinho? Quem me dá 14.700 Quem me oferece 14.700 Tenho 14.500 Quero 14.700 Ninguém me dá 14.700 Não? Baixa para 100 Alguém me dá 14.600 Ninguém me dá 14.600 Na Blazer Advantage Com ar, vida e direção 14.500 Dole uma 14.500 Dole duas 14.500 14.600 Muito obrigada J.F.M 14.700 Valeu, Biel 14.700 Olha aí Alguém me dá 14.800 Alguém me oferece 14.800 Na Blazer 14.700 Dole uma 14.700 Dole duas 14.800 Muito obrigada J.F.M Quem me dá 14.900 Já tenho 14.900 Muito obrigada 15.000 Quem vai me dar? Alguém me oferece 15.000 15.000 Obrigada J.F.M 15.000 É o preço que eu tenho ali Quem me dá mais? 15.100 15.100 Obrigada, Biel 15.100 15.100 Dole uma 15.100 Dole duas 15.100 Nenhuma oferta a mais 15.200 15.200 15.200 15.300 15.300 Uma 15.300 15.300 Duas 15.300 Vou vender Vira Lote 198 15.300 É venda Lote número 217 Tá lá em Valinhos São Paulo Lote 217 É o Ford Fiesta Flex Ano 2007 Modelo 2008 Tenho 4.000 Reais Tenho 4.000 Reais no Fiestinha Olha aí Quem me dá mais? 4.000 Reais É o preço que eu tenho 4.000 4.000 4.000 Dole uma 4.000 Dole duas 4.000 Nada mais Então vende 4.500 Obrigada 21S1 4.500 4.500 4.500 Dole uma 4.500 Dole duas 4.500 Vou vender Vira Lote 217 4.500 É venda Veículo em Goiânia É o Lote 221 Olha aí É um Fiat Ducato Nix Ano modelo 2002 Motor parcialmente Desmontado Caixa de marcha Desmontada Tá Tenho 7.500 Reais 7.500 8.000 Muito obrigada Marcos Antônio Muito obrigada Pelo seu lance Olha aí 8.000 Reais Quem me dá 8.500 Já tenho 8.500 Obrigado Coneçu 9.000 Eu quero agora Quem me oferece 9.000 Tenho 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Quem me dá mais 8.500 Dole uma 8.500 Dole duas 8.500 Reais Nenhuma oferta Mais Não? Então vira no condicional Lote 221 8.500 É condicional É condicional É condicional